Música Olá e sejam bem-vindos a Rockin' Heavy TV A partir de agora, vamos estar em constante movimento como sempre estivemos, mas com um formato melhorado Este é o teu programa mensal Estivemos com o Zanathema no Art Club Música 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 Olá, eu sou o Daniel Cardoso da Anathema e vocês estão a ver o Rockin' Heavy TV Vimos Atila com o Team Mekker na primeira sessão post no Playfest Música 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 Com o Jone Série na sua atuação no Homem Formal Música 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 Os islandeses Solstaffir têm um novo vídeo. O portanto islandês estará em sala português este mês, a 27 no RCA Club em Lisboa e 28 na sala 2 do Art Club no Porto. Estiveram em Portugal na última edição do Vargas Open Air em Agosto deste ano. Os EPIC regressam com um novo trabalho intitulado The Quantum Enigma. Victims of Contingency é o avanço para o álbum. Victims of Contingency é o avanço para o álbum. No dia do mar, no dia do mar, no dia do mar. O dia do mar, o dia do mar. Escrevemos à conversa com Rick Shane sobre o seu novo trabalho Voyager. Isso é um... é tipo... é por isso é que se chama Voyager, não é? É tudo uma metáfora, não é? Há períodos em que o mar está mais agitado. Estivemos à conversa com eles na série, no seu regresso a Portugal. O que é importante para nós, não podemos dizer-nos em outra língua. Nós escrevemos algumas traduções. O Dico e o Alessio falaram sobre Adapt and Survive. A nível pessoal, está lá tudo escrito. Foi o que escrevi, mas inspirei-me dos meus amigos da banda, dos meus irmãos na banda. O Josef cantaram-nos por nós, do futuro. O espaço em cima também é muito do hardcore. Apesar de ser um sítio que, para bandas mais pequenas que é o nosso caso, têm limitações, que são óbvias. Vemos à prova com as nossas perguntas de costume, disparadas aleatoriamente, com o sentido do X ou Y num novo formato. Começámos este novo formato com Miguel Inglês, vocalista do Zico Left. Está difícil. Colocamos também o Zip Chain debaixo de fogo, do X ao Y. Tenho mesmo que responder a essa. Tem que ser. Tem que ser mesmo um outro, não é? Um outro. É pá, é sinistro. A Gotham Rock memora o seu sexto aniversário, com mais uma compilação e uma série de concertos para divulgar as vendas portuguesas. De forma a celebrar este aniversário, a Gotham Rock está a preparar festas e concertos dedicados à compilação por todo o país. Mostras festas realiza-se dia 6 de dezembro, em Coimbra, no Stakes Club. Contará com a presença do Sweet Stance, Waco, Primal Attack e Anolepsi. Não podíamos levar sem continuar com aquilo a que vos habituamos. Temos um bilhete e uma t-shirt do Mosher Fest para oferecer a quem acertar corretamente na seguinte pergunta. Qual o nome da mascote da Mosher? Para estabilitares este pack, só tens de nos enviar um e-mail com a resposta e os teus dados pessoais para o endereço que está em rodapé. Boa sorte! E vamos assim por terminado este primeiro programa. Esperamos que tenham gostado. O programa é Deus. E até ao próximo programa. O programa é Deus. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí